Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bom gente, hoje o vídeo não é tão legal, não é um vídeo tão bom, mas eu vou contar um pouquinho de que está acontecendo por aqui. Gente, o Billy brigou com o Yuri. Ontem os dois pegaram a briga, eu tentei separar, olha, morderam a minha mão, minha mão está toda inchada. E o que eu tive que fazer, gente? Eu tive que separar. Ultimamente eles já andavam assim, se pegando, né? Mas não tão feio quanto dessa vez. Aí eu tive que separar, gente. Eu coloquei no corredor o Yuri. O Yuri está bem machucado, tadinho. Mediquei ele. Eu vou colocar uma casinha aqui e ter uma parte do corredor e dar uma partezinha lá da frente. Até ver o que eu vou fazer. Por enquanto, o Billy vai ficar nessa parte aqui dos fundos, né? Porque os outros estão lá dentro. E eles não se dão. O Billy não se dá com o Bolt, que também briga. E eu não tive sorte, gente. Eu não sei porque que os meus cachorros não estão se dando bem entre eles. Não sei se é ciúmes. E o Billy com o Bolt, o Billy com o Yuri, eu tinha resolvido deixar eles aqui na parte do fundo. Porque eu percebia que lá dentro de casa, na parte da frente dentro de casa, eles estavam começando a brigar por ciúmes da Vitória. Vitória é castada, mas parece que mesmo assim tem... Parece que entra no cio. Tem época que ele fica brigando. Aí ontem eu fui colocar a coberta aqui, em cima dessa lajota aqui, que eu fiz altinho, né? Porque eles não queriam entrar dentro da casinha. Eu acho que tava com o cheiro da Vitória e isso foi um gatilho pra eles brigarem. E foi a noite. Foi terrível, gente. Tô até com cara de sono, como vocês podem ver, porque eu não consegui dormir na área de preocupação. Eu até acabei fazendo uma coisa assim que... É porque não tem, assim, o que fazer, né, gente? Não tô vendo solução. Até tirei uma foto do Biri e coloquei no grupo do Yuri. Pra ver se alguém queria... Ele, né? Eu nunca desfiz de nenhum cachorro meu. É muito dolorido fazer isso, mas... Eu não quero que ele sobreviva também, né, gente? Só ali no corredor. Apesar que eu vou levar ele todo dia pra passear, pra desestressar um pouco. Mas tá sendo difícil, porque o Yuri já tá comigo já tem uns seis anos, uns seis, sete anos. E foi colocado pequenininho no portão de casa, né? Então, pequenininho, assim, eu não fui, eu não peguei. Não era... Não tava nos meus planos adotar o Yuri. Foi uma coisa que colocaram no meu portão e eu, com dó, tava muito frio, né? Acho que não tava nem desmamado de tão pequenininho. Eu acabei adotando. Ai, gente. E eu só fico pensando. Tem certas coisas que o dinheiro, ele... Resolveria tudo, né? Mas, por enquanto, não tenho... Eu queria poder fazer um canil pra eles. Mas tá difícil. Mas vai levando. Ontem eu tava até um pouco, assim, pior. Tá vendo? Olha, eu vou adotando. Ele vê o outro. E é isso. Não tem como mais colocar ali junto, porque... Me falaram que depois que sai sangue, né? Que eles brigam. É melhor não colocar. E o Bilho já tá velhinho. Pessoal, é isso. Foi um vídeo de desabafo e contar o que tá acontecendo. Esperar que tudo se resolva da melhor maneira. Baba. Ouro! Ouro! É isso aí. fm.